Ética material. A ética material é uma abordagem ética que se concentra nas consequências e resultados práticos das ações humanas em vez de se concentrar nas regras morais ou nas intenções de uma ação. A ética material baseia-se na ideia de que o bem-estar e a felicidade das pessoas são os objetivos finais da moralidade e que a moralidade é avaliada pela sua capacidade de promover esse bem-estar e felicidade. Alguns filósofos ética materiais incluem Jeremy Benton, John Stuart Mill e Henry Sidvick. Eles argumentam que a ética deve ser baseada em princípios que maximizem o bem-estar geral, tais como a felicidade, a satisfação e a prevenção da dor. Eles acreditam que a moralidade deve ser avaliada por sua capacidade de produzir o maior bem-estar para o maior número de pessoas. A ética material também tem uma forte relação com a teoria da utilidade, que argumenta que as ações são moralmente boas e produzem o maior bem-estar para o maior número de pessoas. Além disso, a ética material também está ligada à ideia de que a moralidade é subjetiva e que pode variar de acordo com as circunstâncias e as culturas. No entanto, a ética material também tem suas críticas. Alguns argumentam que se concentra apenas nas consequências imediatas das ações, ignorando a importância das intenções e das regras morais. Outros argumentam que é difícil medir o bem-estar e a felicidade das pessoas e que, por essa razão, a ética material é inadequada como base para a moralidade. Em geral, a ética material é uma abordagem importante na filosofia ética, que procura entender como as ações humanas afetam o bem-estar e a felicidade das pessoas e como a moralidade pode ser avaliada. No entanto, é importante considerar tanto as consequências quanto as intenções e as regras morais na avaliação da moralidade das ações humanas.